Música Amanhã tem esse programa, tem cultura e a benção de Deus pra nós todos. Vamos lá poetas! Eu, meu, sou, sou, Jotó, José, Zé, Ness, Nascei, Sim, Mene, Mente, Otó Cê me conta, é, tá, Lenil, Lente, Otó, Deodó, meu, meu, seu, só, pé, pé Teotó, meu, morre, arra, pé, pé, sé, sé, já, gripe, a, é, ripá Vê, o voo, meu, 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 o golebuto, desce, desce, ator, jie, gripe, pé, nó, longe, a, gali, ó, pé, pé Bebe, beira, ai, minha irmã Vê, o voo, o Célicope, ententando, adó, meu, meu, ré, ré, pe, né, pé, té, se eu sou, sé, se, 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 me, me, te, e me, me abalem,, deodó Vê, o voo, meu, lute, ententando, adó, vê, aval, meu, seu, nós, meu, lute, �'tá Que quer e orou, se ele canta, retace, me sinda redato O que eu estou, pepe, e o meu no, já, galho, pepe Bebe, 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 bebe Meu, meu, prepre, bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe Se eu sou, meu irmão, via, vá, de, o do Se eu sou, le, letra, e ratra, de, o do Se eu sou, me, me, zem, zan, já, iga Véi vai pepe, minha erina, não é nó, viá vá, meni, mei, tete, não é nó, gê, gá, lioló, pepe, bebe, lera, ai, minha irmã. Não, um, sacola, é, gê, gá, lioló, veni, tete, não é nó, é, pene, pene, tete, não, que não, na, vé, vê, gá, sei, si, mei, pê, pê, gá, lioló, se ele canteia, rita, eu, 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 vou ler, lida, redal, não, xixachare, lê, o, pepe, lê, o, no, já, gá, lioló, pepe, bebe, lera, ai, minha irmã. Se eu soube, eu, bó, chago, chu, de, o, dó, se me, sem, piá, pata, ni, tem, tete, é, ni, indé, dé, se me, sem, tete, é, ni, amare, iri, je, o, gu, de, o, dó. Se a rica, rene, ran, se eu, cu, de, o, dó, dedé, se, a, se, se sustentar, Vê, o, você, me, com, pe, a, pa, e, a, em, um, seis, si, se, no, cló, pe, pê, no, no, já, gá, lioló, pe, pê, bebe, lera, ai, minha irmã. Sem, canta e atá, de, a, r, du, ré, rep, E o pessoal, é difícil, não é brincadeira, precisa muita prática para cantar esse estilo aí. Vocês têm dois minutos.